Fala pessoal! Começar a nossa live, deixa eu convidar aqui a Fernandes. E aí? Hello! Tudo bem? Tudo bom e você? Boa noite! Boa noite! A galera aí entrando. Pessoal que tá chegando aí, todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje. Deixa eu pegar aqui meu notebook. Boa noite, galera. Boa noite, galera que tá entrando aí. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo bem. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Galera, eu pedi pra vocês aí colocar o aviãozinho, convidar mais um, no mínimo três pessoas aí. Essa live vai ser surreal, vai ser top. É uma das primeiras de muito. É o esquenta, né? Daqui a pouco eu vou falar do que é que é o Se Esquenta. Como que vai fluir tudo isso. E outra coisa. Provavelmente no final vai ter um bônus pra vocês aí. Tá? Eu vou... Tanto eu ou... A gente vai ver como é que vai ser. Ou eu ou a Grava vai disponibilizar aí um bônus pra vocês aí. Até o final da live. Quem ficar até o final, obviamente, né? Quem ficar até o final, quem compartilhar aí, quem ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Nós vamos entregar um bônus pra vocês aí. É isso aí, galera. Manda essa live aí pra três amiguinhos que você... Que você considera especial pra assistir essa live. Que o tema vai ser bacana. O Austin, quanto tempo de live pra galera aí se programar? Mais ou menos? Olha, a gente pode deixar aí uma volta de uns 30, 40 minutos. Deixou. 30, 40 minutos. Então quem ficar até o final aí, até o final vai ter bônus, hein? Tem bônus pra todo mundo aí. Como é que foi o dia? Corrido? Corrido, graças a Deus. A gente não pode reclamar, né? Tá um friozinho. Tô até aqui, ó. Bem agasalhada. Na minha terra aqui tá muito frio. E aí? Aqui não. Tá frio, obviamente, né? Mas onde eu estou aqui agora, dentro de casa, tá mais quentinho. Então... Tá quentinho, né? Eu tô mais com a camisa social mesmo. Tô mais tranquilo aqui. Ô, Glória. Qual vai ser o assunto da nossa live, Washington? Bom, hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, que é um fator importantíssimo pra qualquer pessoa na face da Terra. Inteligência emocional. Como lidar com as suas emoções? Sejam elas no profissional, seja elas no pessoal, seja elas em relacionamentos, relacionamentos interpessoais, amizades, relacionamentos amorosos. Mas eu acho que você, por ser mais especialista no conteúdo de relações e relacionamentos, eu acredito que a gente pode agregar mais esse conteúdo aí pra galera. Tá bom? Top. Fala um pouquinho de você pra galera te conhecer. Obviamente que tem muita gente aqui que são meu público e tem a galera que tá vindo que são seu público, que já te conhece. Mas a galera que não te conhece ainda, gostaria de te conhecer, obviamente. Fala um pouquinho de você. Tá misturado. Tá tudo junto, misturado aí. Então, gente, prazer. Eu sou a Graciana. Eu tô acostumada a falar Grá Fernandes, Graciana Fernandes, mas podem me chamar de Grá, tá? Eu venho aí numa jornada, né? Eu sou mãe, sou empresária, eu tenho dois filhos. E eu descobri aí, eu entrei na linha do autoconhecimento. Nessa jornada do autoconhecimento, por volta de 2015, eu não me lembro bem, foi por conta até... Por que que eu gosto tanto de falar, né? De inteligência emocional. E eu abordo bastante esse tema. Até voltado pro relacionamento. Porque eu busquei o autoconhecimento quando eu estava passando uma crise no meu relacionamento. Tem um relacionamento que eu estava com 12 anos de relacionamento e a gente estava passando por uma crise. E aí que eu tive uma virada de chave que eu falei, cara, eu preciso resolver alguma coisa em mim. Porque a gente começa a repetir padrões, né? A gente repete padrão o tempo todo. E aí eu entrei nessa... E foi justo nessa época da separação, né? Que eu comecei com as mídias sociais. E aí eu fui na busca do autoconhecimento. E em paralelo eu comecei com as redes sociais. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. Porque a gente acredita, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu estou cansada de ouvir inteligência emocional. Então, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir isso. Mas a gente vive numa bolha, gente. A gente vive numa bolha. E eu posso chutar aí, sei lá... 90% da população não sabe o que é inteligência emocional ainda. Então... Olha, eu posso acrescentar que acredito que seja um pouco mais de 90%. Um pouco mais? É, vamos chutar abaixo, né? Mas a gente vive numa bolha. Exato. Hoje, na verdade, a inteligência emocional... A gente... É muito falado isso. Mas trazendo para um contexto... Hoje, né? Para o contexto atual. A inteligência emocional nada mais é do que você saber lidar com problemas. É você saber lidar com adversidades. É você saber lidar com situações difíceis, crises, crises emocionais, crises de relacionamento, crise profissional. É você saber lidar com, por exemplo, um momento que hoje as pessoas estão nessa pandemia, né? Falar um pouco da pandemia, as pessoas saber lidar com esse momento. A inteligência emocional, ela ajuda muito, ela impacta muito nisso. Para que as pessoas entendam o momento, que as pessoas possam entender o seu real momento, saber se apresentar no momento e não entrar numa crise, uma crise emocional. Não entrar... Verdade. Pegando um gancho aí, esses dias eu estava ouvindo uma mensagem, e a mensagem falava exatamente assim, né? No momento que está tudo certo, que está tudo ok, que está tudo bem, é fácil você não entrar em crise, né? É fácil você não surdar. E a inteligência emocional, ela traz exatamente isso para a gente. Nos momentos difíceis, como você gere essas emoções, é que vai fazer toda a diferença. Exatamente. E muitas vezes passa despercebido isso, né? Porque no momento da crise lá, você entra num estado totalmente limitante, e aí você não consegue lidar com aquela situação, mas ela vai passar, obviamente, porque toda situação, para o bem ou para o mal, é passageira. E aí você vai para a próxima e vai para a próxima e torna-se um círculo vicioso, porque quando você sai daquela situação, ela já não é mais tão relevante, né? Sim. Exato. E falando um pouquinho sobre relacionamento, o que você acha hoje? O que, de fato, o que mais tem afetado as pessoas dentro dos relacionamentos na questão emocional? Na questão emocional, é exatamente essa questão, né? A gente pode pontuar aqui algumas coisas, mas eu acredito que tem dois fatores aí muito importantes, que é um é a questão de você conseguir lidar com esses sentimentos, porque imagina só, você com você mesmo já é muito desafiante. Imagina você lidar com o outro, né? Então, é um desafio em dobro, no mínimo. Mas a questão da autoestima também está muito atrelada a isso, né? Porque o quanto a gente se autovalora é o quanto a gente vai... Duas coisas. O quanto a gente vai externalizar isso e o quanto a gente vai receber. Então, a autoestima é um fator muito importante dentro de um relacionamento. E eu até, quando eu tive essa crise aí no meu relacionamento, eu vi o quanto isso afetava... Tipo assim, autoestima, abaixo da autoestima, você, muitas vezes, você nem consegue identificar, porque você vai repetindo padrões ali. E, às vezes, muitas vezes, inconscientemente, é inconsciente, né? Você se autodestrói, você até causa uma violência psicológica em si mesmo, sem nem perceber. E aí, você começa a projetar isso no outro, né? Então, a autoestima é uma coisa muito importante para a gente olhar na questão antes de você, ou até mesmo no caminhar, na jornada do relacionamento com o outro. E, quando eu falo relacionamento com o outro, não é um relacionamento só com o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira. É também com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com seus especiais ali. E aí, vai para o profissional. É uma coisa muito abrangente, né? Sim. E eu acho até bacana, depois da gente falar aqui, Washington, trazer aí uma... Eu quero aqui, no final da live, deixar umas dicas para você melhorar a sua autoestima. Sim, sim, com certeza. Porque a gente consegue fazer isso. Sim, a intenção realmente é... Além de trazer o contexto, né? Do lado opositor, do lado negativo, das emoções, de como... O que que flui, o que que acontece, quais são os problemas que causam a falta da inteligência emocional, a falta do equilíbrio emocional. Eu vejo muita gente, às vezes, falando sobre controlar o emocional, controlar as emoções. E aí, praticamente, para o ser humano, é impossível você controlar as suas emoções. Eu costumo falar que é mais fácil você ter um equilíbrio, né? Pesar os dois lados. Você saber o momento exato de você falar, o momento exato de você se calar, de você ouvir, né? Então, assim, existem situações em que a gente, de fato, precisa se calar, precisa ouvir, precisa respirar, precisa... Não, peraí. Deixa eu dar os meus 10 segundos aqui, porque senão eu vou falar e eu vou fazer. Isso é, de fato, equilibrar as emoções, não é controlar. Porque por dentro, internamente, as suas emoções estão pulsando, né? Está ali, você quer, de fato, reagir, você quer causar a situação, mas você está ali, ó, o equilíbrio para não causar nenhum tipo de transtorno, né? Situação difícil. Quanto à questão do relacionamento, você tinha falado que soube se sabotar na questão da autoestima, etc. Eu até falo, inclusive, tem vídeos que eu falo sobre existem situações em que a gente aceita, por exemplo, dentro de relacionamento, falando, relacionamento abusivo, por exemplo, né, seja ele físico ou emocional, né? A gente acaba sendo abusivo com a gente mesmo, quando a gente começa a aceitar situações, quando a gente começa a aceitar viver dentro de uma situação onde é extremamente pesado, onde é extremamente... Então, assim, obviamente que existe, né, em algumas situações, a dependência emocional, que é também um fator importantíssimo para ser tratado. A dependência emocional. Mas a gente precisa... Assim, é tão forte essa questão da inteligência e do equilíbrio emocional, que quando a gente começa a entender isso, a gente para, pensa e olha e fala assim, o que eu estou fazendo? Por que eu estou aceitando isso? Eu mereço mais. Então, eu começo a me valorizar, eu começo a entender a questão da autoestima, eu começo a me enxergar, ver quem eu sou, reconhecer a identidade. Então, são fatores importantíssimos para que a gente consiga sair de um relacionamento abusivo com a gente mesmo. Eu parar de me abusar, eu parar de aceitar, eu abuso, né? Exatamente. Porque quando a gente fala de relacionamento, a primeira pessoa que a gente se relaciona é com a gente mesmo. Exatamente. Então, para e olha como você está se relacionando, né? Com a primeira pessoa, com a pessoa mais importante que é com você mesmo. E aí a gente leva isso, né? Para os outros relacionamentos. Por isso que eu falo sempre, se a vida é uma escola, relacionamento é a universidade. Exato. Por quê? Por que o relacionamento assusta tanto, né? Você se relacionar com o outro assusta tanto. Porque é uma projeção. E é muito difícil a gente aceitar isso, porque quando eu olho para o outro e falo assim, nossa, mas ele me irrita, ou ela me irrita, ele não faz nada direito, ou ele é assim ou ele é assado. E aí você fala, epa, peraí, é a minha projeção, eu estou espelhando? Você perrou, porque aí você vai ter que começar a olhar para você, fazer essa transformação, não no outro, mas em você. E aí o que você faz com essa informação? Não é fácil não. Então por isso que é muito mais fácil você correr do problema, culpando o outro, do que você assumir essa responsabilidade e falar, opa, o limite que eu dou é onde a pessoa pode ir, né? Teve uma pergunta aí, como saber que está em um relacionamento abusivo? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Como saber? A gente pode ter vários termômetros aí, né? Mas como que você se sente? O quanto você tem, você está abrindo mão das coisas que são importantes para você? Porque o relacionamento, a gente pode... O primeiro ponto, eu acho que de tudo isso, é como você se enxerga. Como você se enxerga? O primeiro ponto, é como você se enxerga. Eu acho, né? Não, faz sentido. Se você se enxerga já uma pessoa de estima baixa, a autoestima está lá embaixo, você se enxerga feio, você se enxerga inferior às pessoas, inicialmente, você vai entrar no relacionamento e em algumas situações disso, você mesmo, às vezes, acaba com essa situação emocional, você acaba proporcionando isso. E quando você começa a ter situações ainda que conflitam com aquilo que você já sente, que vai potencializando aquilo que você sente, se você se sente uma pessoa feia, você começa a potencializar aquilo dentro do relacionamento, você ouve situações, coisas, né? Ah, por que você é assim? Por que você é feio? Por que você não arruma o cabelo? Por que você não faz maquiagem? Por que você não troca essa roupa? Você já está começando a evidenciar um relacionamento abusivo. Sim, e muitas vezes, porque o relacionamento abusivo tem, sim, os casos extremos, mas, na maioria das vezes, ele não é tão extremo. Ele vai começando devagarzinho, né? Até por isso que eu coloquei essa questão, né? O quanto você sente que você está abrindo mão de quem você é para se encaixar no mundo do outro. Quando isso começa a acontecer, já é um alerta. Por que? A coisa, ela vai evoluindo gradativamente. Porque, imagina, você começa um relacionamento, imagina só, você não começa um relacionamento com o cara chegando para você e vai falar assim, ah, mas você é feia, você não se veja, nossa, mas você está gorda, nossa, mas você está magra, nossa, mas... Não. O relacionamento, ele começa, o abusador, né? Ele te trata bem. Ele te trata tão bem, na maioria das vezes, no início, que ele faz você acreditar, né? Que tem alguma coisa errada com você, e não com a pessoa que está fazendo. Então, você precisa ter o seu termômetro se realmente você está se sentindo feliz. Como que você está nessa relação? O que que essa relação está agregando para a sua vida? Porque tem uma frase que fala, né? Ou soma, ou some, alguma coisa assim. se você está sendo mais drenado do que alimentado, entende? Você precisa ligar um sinal de alerta aí. Mas nem sempre é fácil. Por quê? Porque é gradativo. Primeiro, a pessoa, ela começa a fazer uma coisa, depois outra, depois já não pode sair com as amigas com os amigos, depois já não pode usar a roupa que gosta, depois já não pode. O que que você acha, Washington? É mais ou menos assim que vai acontecendo, né? Exato. Um ponto que às vezes acontece, por exemplo, quem é o abusador, né? E existe ainda esse fator de que o abusador ele não reconhece o fato de que ele é abusivo. Tem muito essa questão. Né? Ele acha que... É que algo interno algo interno com ele, cognitivo, emocional também que já teve e ele reage daquela forma. Porém, não significa que você é obrigado a conviver com isso. Porque o outro também passou situações, tem traumas, etc. Então, aí o que acontece? Existe uma situação em que, por exemplo, o abusador, né? Ele começa, que nem você falou, com os elogios. Só que aí, daqui a pouco, começa, por exemplo, ele faz dois elogios, uma crítica. aí faz mais dois elogios, mais uma crítica. Aí começa a diminuir os elogios, começa a igualar um elogio, uma crítica, um elogio, uma crítica. Daqui a pouco, só tem crítica. Não tem mais elogio. Enche de críticas e elogios, já não existe mais. Aí começa a potencializar toda a questão emocional no outro. O outro começa a se enxergar de uma forma em que ele não é. Porque o outro... Exato. E aí ele começa a culpar o outro ainda. Né? Por exemplo, ah, mas eu tô agindo assim porque você é assim. Porque você fez isso. Porque você fez aquilo. Ou seja, começa a culpar o outro. O outro vai se sentir, além de se sentir a pior pessoa, ele vai se sentir culpado. e aí começa a ter o sinal de alerta assim, gravíssimo. Porque aí começam de fato a ter situações em que geram traumas ainda maiores. Que aí pra pessoa conseguir sair desse trauma, ser desbloqueada, ser destravada, de fato, ela vai levar ainda mais tempo. Ela vai trazer muita insegurança. Ela vai se sentir sempre feia, sempre com qualquer roupa que ela vista, ela não se sente bem. As pessoas podem falar diversos elogios pra ela que ela não vai conseguir nem ouvir, né? Reter aquela informação. Ó, tem uma outra pergunta. Como a família consegue detectar isso? Como a família... Tô gostando da galera aqui. Tá com umas perguntas bem... Fala aí, pra gente, Washington. Como que você acha que... Como a família consegue aí identificar? Antes de você falar, tem uma característica muito... Muito padronizada, né? Do abusador. E quando a gente tá falando aqui de abusador, eu quero que vocês entendam que pode ser tanto homem como mulher, tá? Obviamente, a gente tem aí, né? O histórico aí, mas a gente pode falar tanto pra um como pro outro. A primeira coisa... Um padrão que eles costumam ter é tirar a sua rede de apoio. Começa a te afastar das pessoas que servem de rede de apoio pra você. e a família está incluída nisso, né? Já começa a não querer mais participar dos eventos, dos eventos familiares, dos amigos. Você começa a perder essa rede de apoio a sua e você começa a migrar pra rede de apoio total da outra pessoa. E a resposta pra pergunta a resposta pra segunda pergunta tá aí. Como identificar? A partir do momento em que a pessoa começa a se afastar da família, das pessoas mais próximas, é um fator em que a família pode começar a identificar um abuso. É, porque vai tirando a sua rede de apoio. Onde você vai se apoiar? Você não tem. Você começa a ter como verdade só o ponto de vista daquela pessoa. E aí a coisa começa a ficar bem séria. Exatamente. Então a resposta eu acredito que tá aí. Acho que a principal, acho que o início, como começar a identificar. Tá aí. A pessoa ela sempre foi muito próxima da família. Tava em todos os eventos, festas, familiares, visitava os parentes com alguma frequência. De repente começou a se relacionar aí começa a se afastar, começa a diminuir a frequência, já não tem mais aquele contato. A gente entende que obviamente uma pessoa que começa a se relacionar ela tem uma vida. Ela começa a se relacionar com outra pessoa, ela começa a criar um vínculo com aquela pessoa e obviamente ela tem uma vida um pouco diferente. Não vou falar regrada, mas é uma vida em que ela começa a ter uma prioridade de conviver com aquela pessoa. Porém, existe o fator em que a pessoa começa de fato a se afastar demais, perde o contato, convívio, diminui a frequência em ver, em falar e aí é o sinal em que a família pode começar a identificar. Então, a resposta para a pergunta eu acredito que inicialmente é isso. Verdade. Galerinha aí, pode mandar pergunta que a gente vai... Manda uma pergunta aí para a gente ir respondendo. É. Eu ia falar da autoestima, né? Da autoestima. Vou até... Vou ler uma definição aqui. Vou falar uma definição aqui para vocês de autoestima. Que a autoestima é um juízo de valor, né? Um juízo de alto valor. Então, é uma avaliação de si mesma. Sim. E ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Por que que a gente fala de autoestima, né? A autoestima é... Tanto para a mulher como para o homem, né? Qualquer ser humano. Você precisa começar a olhar para você com mais carinho. Ó, veio uma... Tá chegando aí para você? Sim. Normalmente, o abusador usa falas. Como eles querem te ver. Como eles querem te ver infeliz. Você está feliz comigo e eles querem te afastar. É o que o abusador fala relacionado a família, amigos, né? Começa a te jogar contra, né? Sua família e seus amigos. Exato. Não vai mais andar com fulano que fulano é uma influência. Por aí vai. Nossa, por que você vai ver sua mãe? Por que você vai ver seus irmãos, seus parentes? Para quê? Eu sou a pessoa que você que está aqui do seu lado todos os dias. Sou eu que você tem que valorizar e não sei o quê. São coisas assim, né? Exato. É, existe bem um padrão, né? Mas eu ainda bato firme na questão de que a gente precisa buscar, né? Fazer uma pesquisa de si quando a gente fala de autoconhecimento, né? Para saber como que está o nosso juízo do alto valor. Né? Como você está se sentindo? A Débora chegou aí, ó. Oi, Débora. Seja bem-vinda. Manda perguntas aí para nós. Eu abri uma caixinha, né? Hoje lá no Instagram e vieram e perguntei qual que era o maior desafio, né? Das pessoas no relacionamento, no atual relacionamento. E aí vieram algumas coisas, né? Ciúmes, a questão financeira que hoje a questão financeira é o segundo motivo pelo qual as pessoas se divorciam, se separam. que é mais dividir a carga, né? Sempre ou está pesado para um, ou está pesado para o outro. Então, veio bastante coisas bacanas, assim, que dá para a gente... A Débora falou aqui, ó. Cara, essa fala de vocês é muito comum. É de... Acho que é de tirar, falar que... Ah, não anda com fulano que está... que é má influência. Não precisa ir todo dia na casa da sua mãe. Exatamente. Existem alguns fatores importantes, também, que você estava falando sobre a autoestima, né? E muitas das vezes o... A falta de reconhecimento de quem você é, do seu propósito, da sua identidade. Isso é um fator que para algumas pessoas pode ser irrelevante, mas é extremamente relevante. Porque você precisa se ver como uma pessoa que você é. Por exemplo, nós somos criados como imagem e semelhança do Criador, de todo o todo, né? Isso é bíblico e já é provadamente. Se nós somos imagem e semelhança dele, nós somos, sim, pessoas lindas, nós somos, sim, pessoas capazes, extremamente inteligentes, pessoas que podem alcançar coisas grandes, que pode ter sucesso, que pode ter riqueza, que pode ter bons relacionamentos, uma pessoa que tem inteligência emocional, uma pessoa que sabe lidar com situações, com crise. Ou seja, quando a gente se perde nisso, a gente saiu do propósito e perdeu a identidade. Não é que a gente perdeu, na verdade, a gente deixou de reconhecer quem é e nós somos. E quando isso acontece, entre todos esses fatores que a gente começa a se perder ao longo do caminho, no meio do caminho, e aí as pessoas que muitas das vezes entram no nosso caminho, a gente acaba criando uma expectativa de que aquela pessoa vai suprir a falta que eu tenho. Pela falta de reconhecimento que eu tenho de mim mesmo. Eu não consigo me ver, me enxergar como uma pessoa bonita, uma pessoa capaz, mas aquela pessoa que entrou na minha vida, eu estou, de fato, entregando o meu coração na mão dela e ela vai fazer o que ela quiser. Então, a gente precisa ter esse cuidado. É, porque aí entra a dependência, né? Entra a dependência emocional que a gente fala tanto que, inclusive, hoje, né? A gente tem muito essa abordagem, né? Essa fala da independência emocional, tem um comentário aqui, os abusadores falam com muita frequência que o seu cônjuge não vai encontrar alguém melhor que eles, gerando dependência emocional. Exatamente. Exatamente isso, gerando dependência emocional. E essa questão da dependência, a gente precisa separar, separar, porque uma coisa é vínculo, uma coisa é vínculo, você ter vínculo com pessoas é saudável. A outra coisa, porque hoje parece que colocaram tudo na mesma caixinha, eu como, eu gosto de abordar esse tema de relacionamento, às vezes as pessoas falam, ai, mas, não, eu não quero me relacionar, eu vou ficar dependente da pessoa. Calma, gente, vínculo é uma coisa, dependência emocional é outra, são duas coisas completamente distintas. O que a gente precisa é se autoconhecer, se auto-pesquisar, se auto-analisar, para saber o que a gente está depositando no outro, se é o vínculo, a aliança, o crescimento, ou se é uma dependência. E quem que vai poder identificar isso? Só você. Exato. aí entra a questão do auto-reconhecimento, se identificar, saber quem você é e para onde você está indo. Eu estou tomando um rumo diferente do que eu sou. E por que eu estou indo para cá? É se fazer perguntas, isso é importante, se entender, se fazer perguntas, por que eu estou nisso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aceitando isso? E aí quando você começa a se perguntar automaticamente o nosso cérebro, ele é uma máquina de responder perguntas. Então ele vai caçar a resposta o tempo todo. Porque quando você gera uma informação, por exemplo, uma afirmação, quando eu afirmo algo, por exemplo, o meu cérebro, e às vezes o cérebro nem, às vezes não tem essa informação lá, ou tem, mas está guardada, gera uma dificuldade, porque o fator crítico começa a barrar a informação para não chegar no seu subconsciente. Quando você faz perguntas, o seu cérebro, o que ele faz? Ele não barra, ele começa a caçar a resposta. Então, de fato, o seu cérebro vai trazer a resposta para aquilo que você pergunta, que é as dúvidas que nós temos. Por que eu estou aceitando isso? Por que eu estou indo por esse caminho? Por que eu estou passando por isso? Por que eu aceitei? Sabe? Os porquês, ou como, quando eu cheguei aqui? Como que eu cheguei aqui? Como que eu cheguei nesse estado? Quem eu sou? E aí, automaticamente, a gente vai obtendo as respostas que a gente precisa para isso. Tem uma outra pergunta aqui. Quando a pessoa tem relacionamentos abusivos decorrentes, pode-se considerar auto-sabotagem? O que você acha? Total. Total. a sensação, o sentimento de frustração, o sentimento de incapacidade, faz com que você, foi o que você acabou de falar, você faz perguntas, o seu cérebro vai responder, faz com que você queira validar isso. Entende? Você acredita que você não é capaz. o que você vai fazer? Você vai validar que você não é capaz. A gente busca sempre uma forma de validar aquilo que a gente está passando e está vivendo. Então, é uma auto-sabotagem total e perigosa. exato. Entra um outro contexto dentro disso, que é o que eu estudo um pouco, estudei um pouco sobre isso, continuo estudando para obter mais conhecimento sobre, que é a questão de você, aquilo que você transmite é aquilo que você atrai. Por exemplo, onde está o seu foco, o foco dos seus pensamentos, né? E é nítido isso, é ciência, né? E é física, física quântica, etc. Onde está o foco dos seus pensamentos é aquilo que você, é o caminho que você está seguindo. Então, por exemplo, se eu tenho o pensamento de que eu sou uma pessoa incapaz de ter um bom relacionamento, eu só vou atrair pessoas que vão me gerar frustrações. Aquilo que a gente foca expande, né? Exatamente. E é real. Exato. Então, assim, para começar a entender isso, por que que eu só estou vivenciando relacionamentos abusivos? Mudar o mindset, mudar a mentalidade. Então, se você... Exato. Se você se enxerga, às vezes, incapaz, ou se você, às vezes, ainda tem essa mentalidade de incapacidade, de inferioridade, necessidade de aprovação, que é um tipo de bloqueio, se você foca nisso o tempo todo, é exatamente isso que você vai atrair. Então, começa a mudar esse pensamento se fazendo perguntas, né? Para quebrar esse bloqueio, esse paradigma, se perguntar. Aí, após você fazer perguntas, aí entra a questão das afirmações, que eu acredito que você vai falar, né? Que as afirmações positivas sobre quem você é, para que você melhore a sua autoestima, para que você consiga se enxergar de fato quem você é, né? Ó, existe a possibilidade de explicar que só existe um abusador porque um dia foi abusado? Não entendi. Existe a possibilidade de explicar que só existe um abusador porque um dia foi abusado? Eu acredito que não. Você entendeu a pergunta, né? É, na verdade, quando a gente fala de, hoje, a gente fala, assim, muito de relacionamento tóxico, né? E eu acredito que a gente, como ser humano, em algum momento da nossa vida, em alguns momentos, não adianta, não tem aquela pessoa que vai falar assim, olha, eu nunca, tem níveis de abuso, ok? Mas, em algum momento, a gente já abusou e em algum momento a gente é abusado porque isso é do ser humano, é a linha de aprendizado da gente. Então, num relacionamento, muitas vezes você cobra além do que é para cobrar do outro, e isso, de certa forma, quando você poda o outro, né? em alguma questão, em alguma área, pode ser considerado um abuso, né? Obviamente que tem níveis de abuso, mas eu acredito que a gente vai replicando, a gente replica, né? Padrões de comportamento. Então, em algum momento, em todo, eu já passei por relacionamentos que eu era uma pessoa extremamente ciumenta, isso é uma forma de abuso, né? Já sofri isso e aí a gente vai aprendendo, né? Essa é a diferença. Você precisa saber o limite, né? Até tem os patológicos que aí você precisa de tratamento, mas em algum momento da vida a gente abusa, em outros a gente é abusador. Então, a gente precisa também, como você identificar isso? Através do autoconhecimento. Então, a pergunta, fui abusada na adolescência, como eu faço para superar isso? Aí a gente está falando de uma outra forma de abuso, abuso sexual, no caso, seria? Né? Sim. Acredito que sim. Tá. Então, aí é uma coisa que é uma coisa, é um outro nível, né? Um outro patamar. Quer falar, Washington? Aí gera uma questão de, é um trauma com a força, uma potencial maior, né? Que não se trata simplesmente com, eu acredito que hoje, para se tratar hoje um abuso sexual, não se trata só com afirmações positivas e perguntas, soltamente. Não, é buscar ajuda psicológica, terapêutica, todas as, todas as ajudas que você conseguir ter acesso e buscar, porque não é algo talvez que se supere sozinho, né? Mas a princípio... Até tem casos, né? Até, só para eu complementar aqui, até tem casos de pessoas que falam, não, eu fui, consegui e tal, só que o caminho é muito mais doloroso e difícil. Então, eu acho que buscar ajuda nesse caso é impreterível. Existe um fator, obviamente, que inicialmente a pessoa precisa de fato querer, reconhecer a necessidade da ajuda e também de fato ter, acreditar que é possível ela ter, destravar ou, não vou falar esquecer, obviamente, né? Mas sair do contexto do passado, né? Porque são situações que, por exemplo, o passado normalmente é o que que ele vai gerar? Ele vai gerar questão emocional de depressão, gera depressão. Futuro, ansiedade. É, porque ele não pode ser mudado, né? Nada que a gente faça agora muda o passado. Ele pode ser ressignificado, mas mudado e o que aconteceu não vai mudar. Então... Mas algo com potencial tão grande, ela, obviamente, precisa da ajuda de especialistas, mas, no fundo, no fundo, no fundo, ela precisa de fato querer e precisa de fato acreditar na especialidade, no tratamento e que de fato ela vai conseguir se reerguer, que ela vai conseguir de fato seguir a vida novamente, que ela vai conseguir se relacionar novamente, que ela vai conseguir ter uma vida normal. Ela precisa acreditar nisso inicialmente, né? Que é a questão da crença, que aí fala, a gente vai falar disso uma outra hora, que são a questão das crenças limitantes, né? Que faz a gente travar no meio do caminho. Mas, enfim, nossa live está chegando no final, mas... Ah, mas já, mas tem muita coisa para falar ainda, calma, calma, onde você vai? Volta aqui, né? Bom, vamos lá, então, manda aí, manda aí, manda aí, o pessoal que a gente está gostando. Pera aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui, pessoal, se vocês estão gostando aí, gente, dá um joinha, manda um joinha aí, só para... Manda coração para a gente ficar feliz e continuar mais dez minutinhos aqui. E se puder, ainda manda para mais pessoas aí, manda o aviãozinho, manda para a galera, compartilha aí, dá uma força para a gente aí, alcançar ainda mais... é um horário concorrido, né, de live, Washington? Então, dá uma força aí para a gente. Dá uma força aí para a gente alcançar mais pessoas, que eu acredito que tem muitas pessoas ainda que precisam ser alcançadas para de fato entender essa questão emocional, para que ela consiga aprender a lidar com suas emoções, manter o equilíbrio, ter essa inteligência, buscar o conhecimento da inteligência emocional. É uma coisa, né, Washington, uma coisa que você, quando você fala, né, trazer esse equilíbrio aí, porque quando a gente fala de inteligência emocional, é como se a gente quisesse de fato, né, você falou no começo, controlar as emoções. e não, a gente, as emoções, elas vêm. A gente, na minha educação, não sei como é que foi a sua, mas a minha educação era aquela coisa, né, você começava a chorar meio que automático, para de chorar. Então, era feio você sentir raiva, você sentir tristeza, você ficar triste, era feio você não agir de acordo com aquilo que estava sendo proposto. Pelo menos na minha infância, eu não tinha essa questão de trabalhar as emoções, então, a gente cresce assim, né, e aí a gente vai crescendo lá, escondendo o sentimento. Não pode sentir raiva, não pode sentir ciúmes, não pode sentir isso, não pode sentir aquilo. Gente, não tem como, a gente vai sentir, nós somos seres humanos, não tem como a gente não sentir. Então, o que a gente precisa fazer? Ok, estou sentindo isso, mas como eu vou lidar com isso? Essa é a questão da inteligência emocional. Inteligência emocional não é você controlar, é você lidar com o que você está sentindo, da melhor forma possível. E como você lida da melhor forma possível? Tendo ferramentas. Como você vai ter ferramentas? Buscando informação e autoconhecimento. Não tem outro jeito. Ó, tem uma pergunta aí, ó. Um relacionamento abusivo pode levar a pessoa a desistir fácil de outro por gatilhos e traumas? Te levando a preferir viver só? Sim. É possível que isso aconteça assim. Na verdade, a maioria das pessoas que sofrem com um relacionamento abusivo, ela, em algum momento, vai gerar um trauma, insegurança, a ponto dela preferir não se relacionar mais. Ter medo de se relacionar. Sim, é criado um trauma aí e aí você... A gente volta naquela questão do que a gente foca expande. E aí você fala assim, já ouviu aquela... Aquele ditado, mas eu tenho o dedo podre. A gente escuta isso direto, né? Eu tenho o dedo podre. Por quê? O que a gente foca... Expande. Aí você vai lá e sofre um trauma. Você fica com aquele trauma. Não trata aquele trauma. O que você vai atrair? Mais disso. A minha mãe já falava, só muda de endereço. Não adianta. Se você não tratar aqui, se você não tratar aqui, só vai mudar de endereço. Exato. Exatamente. E fica nessas afirmações, né? Que é um risco você trazer afirmações negativas o tempo todo para o seu cérebro. Além de trazer informação negativa para o cérebro, a gente traz a informação negativa para o mundo que é de energia. A palavra, ela é energia. Ela tem força naquilo que você fala. E isso também é bíblico. A palavra, ela tem poder. É bíblico, né? Então, assim, aquilo que você fala que sai da sua boca para fora, sendo afirmações positivas ou negativas, ela vai potencializar e vai trazer a realidade para você viver aquilo que você está falando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, eu tenho o dedo podre. Por exemplo, você vai só arrumar a gente que vai te trazer problema. Você está afirmando isso. Ah, eu escuto muito das minhas amigas. Tenho o dedo podre. Nossa, eu não dou sorte. Ah, lá, lá, lá. E dos meninos também. Eu nunca vou arrumar uma pessoa decente. Eu nunca vou isso. Eu não vou aquilo. Você só está falando assim para o universo. Eu não quero viver uma vida feliz. Eu não quero um relacionamento bem sucedido. É isso que está mandando para o universo. Entendeu? Porque, enfim, então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. É porque muitas vezes você fala assim, a palavra tem poder, né? E tem gente que fala, mas então eu vou cruzar os meus braços aqui e vou falar, quero um relacionamento assim, 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 assado. entenda que a palavra, ela é energia e ela tem, sim, poder. E quando, e se no que a gente foca, expande, imagina que o seu comportamento, ele é alterado conforme o seu pensamento, né? E o que você pensa, você fala. E como você fala, você se comporta. Então, é isso, gente. Por isso que tem poder. Você vai falar assim, olha só, eu estou muito feliz agora. Eu estou falando uma coisa. Eu estou me comportando como se eu estivesse feliz? Não estou. Então, a gente fala, o nosso comportamento vem de encontro na nossa fala. Então, isso potencializa muito a energia da fala, que vem da energia que vem do nosso pensamento. Então, olha para isso. O que você tem pensado? Quais as sementes que você tem nutrido? Exatamente. Quais frutos? Ah, Gra, como que eu sei? É só você olhar os frutos que você está colhendo. Né? Quanto mais você fala, você está trazendo também a reação. Porque você mandou um comando para o cérebro, o cérebro vai reagir para o seu corpo. Vai mandar a informação para o corpo. Então, a sua linguagem corporal vai ser conforme aquilo que você está afirmando. Aí, as coisas vão começar a fluir da forma que você informou. Então, as palavras, além do poder, ela começa a trazer reações físicas. Ela não fica só no campo energético, ela vem para a fisiologia mesmo. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, a pessoa, nessa pandemia, teve muita gente que dentro de casa, sem ter contato com ninguém, ela pegou o Covid. De tanta informação que ela ouviu, que trouxe para o cérebro, e ela ficava com medo, falava que ia pegar o Covid, ia pegar o Covid, e o que aconteceu? Pegou o Covid dentro de casa, sem ter contato com ninguém, porque de tanta informação que ela mandou, o cérebro gerou as ações, a reação física no corpo. Então, tudo que a gente fala, seja ela de forma positiva ou negativa, vai trazer a reação física e energética. Sim, total. Né? Então, o cuidado com o que você fala é muito real, porque a ação, ela vem junto. A ação, ela vem junto. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso, porque muitas vezes é automático. A gente não para, muitas vezes, não é consciente. Eu, quando eu comecei a minha jornada no desenvolvimento, tinha dia que eu tinha até dor de cabeça, porque eu comecei a me policiar. policiar no que eu estava falando, qual que era o meu comportamento, por que que eu estava fazendo isso. E como isso é automático, porque a gente tem vários, a gente tem, o nosso cérebro é natural que ele automatize tudo para poupar energia, então, tudo se torna automático, tudo que a gente faz se torna automático. Depois de feito algumas vezes. quando eu parei para pensar nisso, eu falei, gente do céu, a gente começa a reclamar e a gente começa a falar sem nem perceber que está fazendo isso. Exatamente. Trazendo para um contexto de relacionamento isso, na questão de você afirmar algumas coisas da palavra, eu vou falar até de uma experiência minha, que eu já tive. Quando você vive alguma situação onde, por exemplo, eu não quero, por exemplo, vou chegar em casa, vamos falar de relacionamento em si. Eu vivi um relacionamento e toda vez que eu ia chegar em casa, eu falava, putz, quer ver, vou chegar em casa, vai acontecer isso, vai ser assim, vai ser assado. Eu já afirmava aquilo, porque era aquilo que acontecia, eu continuava afirmando aquilo. Ou seja, eu chegava em casa e era exatamente aquilo. Por quê? Eu trouxe para o campo energético, eu trouxe a linguagem corporal para o meu corpo para chegar lá e já, tipo, nossa, que saco, estou em casa, estou aqui. Ou seja, estou mandando informações para o campo energético e físico. Então, é exatamente aquilo que eu vou viver naquele momento, as afirmações. Eu gosto muito de falar disso, Washington, porque assim, eu não sei, depois a gente pode fazer uma live e você contando a sua história para a gente, que eu acho que vai ser bacana. Mas a minha história, por exemplo, eu sou outra pessoa. A minha vida é outra. Os meus resultados é outro. Não tem como eu ficar calada. Não tem como eu falar assim, olha, eu não vou falar de inteligência emocional, eu não vou falar de autorresponsabilidade, eu não... Não tem... É tipo assim, é como se você falasse assim, cara, não é possível que eu tive acesso a isso e a minha vida mudou dessa forma e eu não vou passar isso para frente. É como se você guardasse o ouro, assim. Então, é uma coisa que eu faço muita questão de trazer. Porque a minha vida, quem me conhece há mais tempo, sabe, que mudou, assim, da água para o vinho. E eu estou falando questão de relacionamento, eu estou falando a questão de relacionamento familiar, estou falando questão financeira, eu estou falando de questão de saúde, eu grá mesmo, grá com grá. Então, isso é muito bacana, gente. Se atentem para isso. e é importantíssimo trazer que o relacionamento abusivo ou um relacionamento mal sucedido, ele afeta em tudo e pode afetar em tudo na vida, tá? Ele vai afetar na sua saúde física, saúde emocional, vai afetar nas suas finanças, porque você vai produzir menos no trabalho. Por que você vai produzir menos no trabalho? Você não vai ter aquela energia para trabalhar, você não vai ter vontade, você vai começar a se sentir cada vez pior, incapaz, vai começar a gerar situações mentais em que você fala assim, putz, eu não queria hoje sair de casa, eu não queria sair da cama. Isso vai começar a gerar o quê? Depressão. Então, o relacionamento mal sucedido, frustrado e abusivo, ele traz todo esse contexto para a vida no geral. Total. Tem que tomar esse cuidado de, assim, é muito forte porque a gente precisa entender o que é um relacionamento abusivo, onde começa, como começa, até o porquê começa, a gente precisa começar a entender e como que a gente descobre isso, que é o que você falou, é buscar informação e hoje a gente tem informação de graça na internet, obviamente que tem muita coisa para você acessar com mais intensidade, informações a fundo, são cursos, cursos mais prolongados, pagos, etc, livros, que você compra livros, etc, mas tem muita informação gratuita na internet que se você acessar, você consegue ter um autoconhecimento, mudar a sua percepção sobre essa questão da inteligência emocional, do relacionamento, aonde começa o abuso, o porquê, como, o que que é o relacionamento abusivo, então, assim, é importantíssimo isso. É, se você está sofrendo relacionamento abusivo, se você está sendo abusivo com alguém, né, porque isso também serve, né, a gente fala disso, da pessoa que está sofrendo o abuso, mas a pessoa que está fazendo o abuso, se ela também não buscar esse autoconhecimento, ela nunca vai deixar de ser um abusador. Exatamente, e muitas das vezes, como eu falei no início, eles não reconhecem que ele é um abusador. Tá tudo bem, né, tá tudo bem, porque... O fato dele não reconhecer, gera pontos dele ser um manipulador social. Ele começa a manipular as pessoas em volta e ele manipula a si mesmo. É, a gente entra na questão do narcisismo, né, do narcisismo, do narcisismo ali, bem acentuado. Eu gosto muito de psicanálise, né, de neurociência, então, é uma coisa bem profunda, assim, é uma coisa que... Exato. Gente, eu acho que já, né, deixa eu ver, ó, nove horas, passou até do horário que a gente tinha programado, porque a live é muita informação. Muito, muito, eu ia dar umas dicas aqui, né, pra você melhorar a sua autoestima, porque o primeiro relacionamento começa com você mesmo, né, então, só que não vai dar tempo de eu dar todas as dicas, vai ficar pra uma próxima live, mas se eu pudesse dar uma, e eu vou dar uma dica só, busque um processo de autoconhecimento profundo. Busque isso, não busque pensando no seu relacionamento, no seu parceiro, ou no seu parceiro, no seu pai, na sua mãe, não, busque pensando em você, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu relacionamento com você mesmo, e depois eu trago as outras dicas que são tão importantes quanto. Ó, só o que a gente pode fazer, a gente pode, na verdade, é algo que eu já tinha em mente de fazer, de a gente criar um grupo, dentro desse grupo, é um grupo fechado, em que ninguém vai ficar mandando mensagem, tá, só a gente que vai mandar as mensagens, só que as mensagens que a gente vai mandar lá são informações, tá, conteúdo relacionado a isso, e, e, outra coisa que é interessante, é, eu tenho um e-book, né, eu escrevi um e-book, é, que fala sobre inteligência emocional, sobre a mentalidade, sobre informações do subconsciente, como, o que que gera, como fazer para desbloquear, como fazer para destravar, é, você também tem um e-book, né, relacionado a esse tipo de informação, então, a gente pode gerar isso de informação para as pessoas que quiserem entrar no grupo, eu vou criar esse grupo, e vou trazer, eu vou colocar no link da Bill, tá, é, depois também, se você quiser colocar no link da Bill, para as pessoas que te seguem, também quiserem entrar e ter acesso aos conteúdos que a gente vai ter dentro do grupo, bacana, então, você vai dar um presente para a galera que está aqui, que é o seu e-book, vou dar o meu e-book, é um e-book valioso, viu, valioso, eu estava, na verdade, eu tenho um projeto, com certeza, com certeza, eu estava com um projeto de colocar esse e-book que a venda, né, mas eu vou disponibilizar ele gratuito, gratuito, e vocês vão ver o conteúdo que tem lá. Só para os que estão aqui na live, só para os que participaram aqui da live. Exatamente, principalmente, os que foram mais ativos, tá, mas eu vou criar esse grupo, vou mandar, vou fazer o link, vou colocar na Bill, tá, eu vou fazer a story também falando do conteúdo, do grupo, vocês entrem no grupo, e assim que vocês entrarem, eu vou começar a mandar o conteúdo lá, e amanhã, até o meio-dia, eu vou mandar o e-book para vocês terem acesso. E quem permanecer no grupo, obviamente, quem permanecer no grupo, a gente vai estar mandando conteúdo, e uma outra informação que é importantíssima, a gente vai lançar o nosso podcast, que isso é maravilhoso, é surreal, a gente vai lançar o nosso podcast, e a nossa primeira convidada é quem? Ele caiu aqui, e a Graia. Voltou? Voltou? Voltou. O nosso podcast vai ser lançado em breve, o nosso podcast, e a Graia é a nossa primeira convidada, então vocês vão ter acesso a esse conteúdo, que vai ser um conteúdo maravilhoso, tá, então, não deixem de acompanhar os conteúdos, fiquem por dentro, entrem no grupo, e, obviamente, que a gente vai entregar muito conteúdo para vocês, o que a gente puder entregar de informação, de conhecimento, a gente vai fazer isso. Ó, o podcast chama 10 Travas, 10 de 10 mesmo, né? 10 Travas. De 10 Travas e de destravar mesmo, eu achei, eu recebi esse convite, eu achei muito bacana, porque tem tudo a ver com, né, com a minha, a minha jornada, a minha história de vida, eu sou uma pessoa que venho me destravando aí, de todas as formas que vocês imaginam, gente, e se eu conseguir, e se eu consigo, você também consegue. É simples assim, né, o que a gente precisa é só se ajudar, ter a nossa rede de apoio, se for preciso, pegar na mão, pegar na mão, porque, olha, Washington, eu só tenho uma reclamação a fazer, eu queria ter descoberto esse mundo muito mais cedo, porque eu teria evitado, assim, N situações de sofrimento, e é por isso que a gente, a minha filha de 11 anos já está envolvida nesse mundo, e a cabeça é outra, é outra. É um conteúdo importante para a gente falar no podcast, sobre tratar com as crianças, ensinar a inteligência emocional nas crianças, para as crianças, para que elas cresçam, crianças já, com a evolução mental, mentalidade evoluída, para saber exatamente como se comportar no momento de crise, relacionamentos, etc. Tá bom? Tá muito bom isso aqui, a gente não quer ir embora, né? Muito obrigado, por favor, gratidão pelo convite, gratidão, né, por esse conteúdo riquíssimo. Galera, gratidão a todos vocês que participaram, que estiveram aqui com a gente, muito obrigada mesmo, e fica de olho lá que a gente... O que você acha de deixar salvo a live? Eu acho fantástico. Compartilhar para outras pessoas. Isso, se você quiser deixar salvo, acho que vai ser bem bacana, e pode me colocar lá como colaboradora. Então, vocês que estavam aqui, que estão aqui na live, a gente vai deixar lá, né, o Washington vai deixar no perfil dele. Então, vamos lá, curtam, assistam, comente, manda essa live para quem... Quem não conseguiu pegar do começo, ou quem só pegou o começo e não pegou o final, vai ter acesso para assistir toda lá depois. Show de bola! Gente, brigadão! Tamo junto! E acompanha os nossos conteúdos aí. A gente volta provavelmente no ano que vem com mais uma live. Provavelmente vai ser uma outra pessoa na live, mas a grav vai estar aí com a gente o tempo todo para a gente conseguir entregar mais conteúdo e mais informação para vocês. Tá bom? E fiquem atentos ao podcast. Exato aí. Beijo, gente! Brigadão! Fiquem com Deus! Amém! Tchau, tchau! 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 Tchau!